A gaja está linda, a gaja! Não, não, não! Arde-se o fudeu! Ainda o homem começa a acostar e deixa de casar! O que é isso? O que é isso? Eu não estou vendo isso que ele perde? É a hora de tirar a mão! Eu louco que sou! Eu louco que sou do em que estou!